27 anos da capital, na segunda parte da entrevista com o sexto prefeito de Palmas, Carlos Amarça, ele fala dos desafios que a cidade tem pela frente. Cinco pontos negativos de desafio, de melhoria. Regularização fundiária, né? É dramático, né? É dramático porque a maneira como foram feitas essas desapropriações, que não foram pagas pelo Estado, depois recuperadas pelos anteriores proprietários, claro que isso gerou um problema muito difícil de ser resolvido e que estamos resolvendo. Setores, por exemplo, como Santo Amaro, já está 100% resolvido. Sempre tem o problema que, enquanto você também não tem a regularização fundiária, você não consegue avançar na questão da estrutura. Mas nós estamos chegando a um consenso em todas essas áreas via dois caminhos, ou negociação ou via judicial. Número dois, dramático, né? Como é possível que ainda tenha quadras nessa cidade, tanto no centro como na região norte ou sul, que para a gente não tem diferença nenhuma, qualquer setor da cidade é tão importante, sem pavimentação. Para isso, a gente já encaminhou, já temos um ok, um sinal positivo da CAF, 60 milhões de dólares para a gente terminar essas quadras de infraestrutura. O nosso Taquari, Lago Sul, a gente tem quadras aqui no centro, a 408 norte, a 508 norte e algumas outras. Outra coisa dramática na cidade é o nosso transporte público. Dramática vírgula, né? Era caótica, agora é ruim, né? Mas nós avançamos muito hoje em Palmas, a cidade que mais ônibus tem com ar-condicionado da sua frota. Estamos quase 40% da nossa frota com ar-condicionado, renovamos muito a frota, ampliamos muito as linhas, mas ainda é muito incipiente a um sistema de transporte que a gente precisa, que já está pronta, projetado, e que estamos brigando para começar a implantação o mais rápido possível, que é o nosso BRT. Eu acho que o último e o maior dos nossos dramas, se a gente não tomar todos os cuidados para que a nossa periferia se desenvolva no mesmo nível e na mesma velocidade do centro, nós estaremos cometendo o erro gravíssimo que foi cometido em Brasília, que você tem um plano diretor como uma das rendas mais altas do planeta e uma das periferias mais violentas do mundo. Isso não pode acontecer e em Palmas a gente já reverteu isso. Aproveitando, o senhor falou do BRT. E, claro, é inevitável fugir desse assunto, porque o BRT surgiu como uma grande expectativa para a população, já se falava até na própria desapropriação dos imóveis, isso já estava muito encaminhado com as famílias, e veio uma decisão da Justiça Federal tornando nulo o projeto. O que vai ser feito? O que acontece com o BRT daqui para frente? O projeto do BRT não corre risco nenhum de ser executado. A decisão de fazer um BRT é uma decisão da gestão. Você não vai encontrar ninguém nessa cidade com capacidade técnica e de boa fé que não te diga que essa é a nossa solução. Palmas foi feita para ter seu BRT. O que nós estamos discutindo é o uso ou não do recurso federal. A Prefeitura de Palmas conquistou que, para a implantação do BRT, conseguimos recursos da OZUNE, do Orçamento Geral da União. Como o senhor enxerga Palmas aos 50 anos? Eu acho que todos nós palmenses estamos de parabéns em uma data tão importante. E esse futuro brilhante depende de nós. Vai ser do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso amor por essa cidade. Prefeito, muito obrigado pela participação no Jornal Anhanguera 1ª edição. Obrigado por receber a gente aqui. A Palmas, parabéns que essa cidade, de fato, nesse novo ciclo, tenha, sim, justiça social, transporte público decente, saúde para a população. Eu acho que esse é o desejo de todos. Voltamos com você, Jossielmo.